Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no csigua.net pra dar uma notícia pra vocês, mano. Guys, começando aqui, brindes em dobros aí, aqui pelos próximos, pelo menos aí pelos próximos 10 dias aí, os brindes do código amigo pra todo mundo que usar o código aí a partir de hoje e fizer o formulário vai ter brindes em dobro. Como assim brindes em dobro? Além de você ganhar seu brinde aqui, que você vai escolher aqui qual brinde você quer, já tivemos 40 formulários aqui desse novo, tivemos lá do outro formulário lá que era o antigo 150 do dia 25 até hoje. Então, temos aí 200 formulários. Lembrando que as entregas começam hoje e amanhã, beleza? Liberam muito, hoje liberaram muitos skins, amanhã liberam mais skins. Essa semana eu vou estar comprando mais skins, então toda semana mais ou menos 200 skins enviadas. E agora, cara, você tem brinde de adesivo. Sim, cara, eu tô com muito adesivo aqui no meu inventário. Eu fiz live do ano esses dias e ainda sobrou nessa conta aqui, eu ainda tenho duas caixas com adesivo, cara. Eu tenho uma caixa com 14, uma caixa com 400 e uma caixa com 200. Eu tenho, então, quase 700 adesivos nessa conta aqui e na outra conta eu tenho mais uma caixa com 1.000, 1.700 adesivos. Então, guys, é o seguinte, pra todo mundo que usar o código amigo ali, além de ganhar o brinde, você vai ganhar também um adesivo, 2, 10, 15, 20 adesivos e até adesivo dourado. Como funciona? Da seguinte forma, guys, todo mundo que usar o código amigo aqui e depositar menos de 1 dólar, você, além de ganhar o brindezinho da Glock Farol Alto aqui, você ganha mais um adesivo de brinde. Lembrando que esses adesivos são aleatórios. Pode ser brilhante, normal, holográfico, o que tiver no meu inventário ali. Se você depositar de 1 a 2 dólar, além de você ganhar Glavião de Guerra de 6, 50, você ganha mais 2 adesivos. Se você depositar de 3 a 9 dólar, além de ganhar Porta de Elite, você ainda ganha de 4 a 8 adesivos. Tipo assim, 3 dólar ganha 4, 5 dólar ganha 6, vamos dizer, 9 dólar ganha 8. Então, ótimo. De 10 a 40 dólar, além de ganhar Glock Jardim Radioativo, que tá entre 27 e 30 reais, você ganha de 8 a 15 adesivos, cara. De 50 a 90 dólares, eu tinha esquecido de colocar o brinde, cara, então tá ativo aí. É a USP Planta Arquitetônica, aquela USP linda. Eu mostrei no vídeo e não coloquei no formulário, eu esqueci de colocar, então tá ativo agora. Você ainda ganha 10 a 20 adesivos de brinde aí, beleza? Normalmente vai ser 10 e 20 os adesivos de brinde aí, os 20. Então, guys, e a partir de 100 dólares, além de ganhar o brindezão, você escolhe uma skin de 100 a 300 reais, dependendo de quanto você depositar ali. Você ainda ganha um adesivo dourado aí, que eu vou tá escolhendo pra você de 20 a 50 reais. Então é brinde em dobro. Em cima de 400 dólares, você também ganha um adesivo dourado topsíssimo. Um adesivo ali de mais ou menos uns 100, 150 reais, fora a faca que você vai ganhar. Então, cara, e lembrando que vale também pros brindes via Pix, beleza? Então uns brindes em dobro aí pra vocês, guys. Muita adesiva aí, muitos brindes aí, cara. Aproveitem, cara. Muita adesiva aí, gente. 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 Obrigado.